Pessoal, notícia muito urgente. O Ministério Público Federal acaba de entrar em ação. Então, o juiz Eduardo Fernando Apio assumiu neste mês a cadeira ocupada pelo agora senador Sérgio Moro, no auge da Operação Lava Jato. Ele é o novo titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde ainda tramitam cerca de 240 procedimentos penais derivados das investigações da maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Na última terça-feira, 28, o deputado federal Deltan Dallaiol apresentou junto de outros parlamentares uma notícia crime à Polícia Federal em relação a uma doação do juiz Alula a uma deputada estadual e o uso da assinatura LUL22 no sistema processual da Justiça Federal entre 2021 e o início deste ano. Então, o Ministério Público Federal pediu que a Justiça declare suspeito o juiz Eduardo Apio, que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, assinada pela procuradora Carolina Bonfagini de Sá. A peça indica que a doação do magistrado ao presidente Lula e as publicações do magistrado contra Lava Jato também seriam elementos para declarar o juiz como impedido de julgar as causas relacionadas à operação. Abre aspas, Apio não está investido do necessário atributo da imparcialidade, o que inviabiliza a apreciação justa e prolação de decisão equânime pelo magistrado, diz o pedido do MPF. Então, pessoal, o Ministério Público Federal barra novo juiz da Lava Jato que fez doação a Lula. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe. Tchau, tchau.